É, Wanderlei, então, ontem surgiu à noite o áudio do Felipe Melo, um áudio onde ele criticava o técnico Kuka, falava sobre possíveis propostas, ele que realmente estava chateado, já fora do time do Palmeiras, o Kuka tinha comunicado isso na sexta-feira. Esse áudio teria sido gravado no domingo, ele desabafando com uma pessoa, até pra gente ouvir o áudio, até pra gente, o pessoal ouvinte entender o que que ele falou nesse áudio, que foi a pá de cal para o Felipe Melo. Vamos ouvir, então. Surpreendentemente, um som espetacular, parece que ele fez isso no estúdio. Vamos acompanhar. Não, aqui não tem jeito, aqui já era, aqui com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa, falando um monte de coisa, porque por enquanto eu tô falando, quando eu falava eu rasgar ele no meio, mas enfim, agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados, vários, sabe? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, todo mundo tá interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vamos começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, Palmeiras, vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico, tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver, Flamengo parece que estão conversando aí, né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Esse é o momento, nunca teve tão fácil. Esse foi o áudio de WhatsApp do Felipe Melo, que em entrevista a ESPN confirmou a veracidade do áudio. Não foi o primo, não foi amigo, não foi imitador, era o Felipe Melo mesmo que fez esse áudio. É, com algumas champanhas a mais, segundo ele, aniversário da esposa, algumas champanhas a mais, resolveu desabafar. E vazou assim, por acaso? Por acaso. É, sei, sei. Só o áudio, Vanderlei, se tinha torcedor favorável ao Felipe Melo, mas nem tanto ao xingamento ao Cuca, às críticas, mas muito mais, ele abrindo a porta para o Flamengo. Isso o torcedor, Corinthians, São Paulo, Flamengo, isso o torcedor já, se ele tinha uma moral contra o torcedor, ele acabou perdendo em virtude dessa abertura a outros clubes, enquanto o torcedor defendia o Felipe Melo.